Olá pessoal, eu sou a Tayane e hoje estamos aqui para mais uma prática de yoga. Então vamos lá? Sente numa posição confortável. Hoje vamos fazer alguns asanas, mas bem relaxantes, bem tranquilos, pra gente se soltar um pouquinho mais. Então primeiro sente, mantém a coluna bem reta, bem certinha. Traga suas mãos em frente ao peito. No Iana Mudra. Faça uma respiração bem profunda. Esteja presente no aqui ou agora. Que em toda essa prática, você possa prestar somente atenção na sua respiração. Deixando todos os problemas lá fora. Pensando somente no seu bem-estar, no seu relaxamento. Cada vez mais, inspire e inspire mais profundamente. Deixe atenção no prana, entra nos seus pulmões. Inspire, expire e abre os olhos. Vamos soltar um pouquinho a cabeça. Vamos soltar um pouquinho a cabeça. Roda para um lado. Inspirando bem profundamente. Não eleve seus ombros. Somente vire bem devagar. Roda para o outro lado. E aí, agora para frente, para trás. Acosta seu queixo lá no peito. Acosta seu queixo lá no peito. Larga a cabeça, larga atrás. Acosta lá no peito. Cabeça, larga atrás. Queixo lá no peito. Cabeça, larga atrás. Inspire, eleve seus braços. Estica lá em cima. Mantenha seu pensamento na sua respiração. Bem profunda. Respira, desce os braços. Eu vou virar só para vocês visualizarem melhor. Estica suas perninhas. Mantenha a coluna elétrica. Inspira, expira, desce até onde você conseguir. Se estiver fazendo de manhã, é um pouco mais difícil. Eu estou fazendo de manhã. Então, você sempre está mais rígida, mais durinha. Respira, expira. Respira, expira. Sempre mantendo a respiração bem profunda. bem consciente. Inspira, retorna. Inspira, retorna. Agora, mantendo uma perna esticada, você vai passar a outra por cima. Vai deixar o pé bem todinho lá no chão. Vai abraçar com sua mão contrária. A minha eu estou usando a minha perna esquerda. Abraço com a mão direita. A mão esquerda vai lá perto do bumbum. Aqui atrás. Para deixar a nossa coluna bem retinha. E gira o tronco lá para o lado da perna. Flexionado. Ora lá por cima do ombro. Sente essa torção. Essa mão de trás é para você não deixar cair para trás. Se manter bem retinha. retornazinha. Inspira. Respira. Respira. Retorno. Troca a perna. Agora a perna. A minha perna é à direita. Abraço com o braço esquerdo. Mãozinhas Direita vai lá atrás E ó, torce Olha lá por cima do ombro Faça uma respiração Bem mais profunda Na torção Inspira E expira Aí, retornou Agora já traz uma perna flexionada A outra mantém estendida lateralmente Você vai tentar, ó Descer, lateral Não deixe seu tronco ir pra frente Mantém lateral, ó Inspira E desce Ó, pra você não descer o tronco Você tenta botar esse braço que fica aqui perto da perna Por dentro Que aí ele vai te manter mais alinhado Não se preocupe em descer, encostar Só sente esse alongamento lateral do seu corpo Inspira Expira Inspira Inspira Retornou Troca o lado Estende a outra perna Estende a outra perna Inspira Eleva o braço Não deixe o tronco cair E desce lateralmente Inspira 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 Retornou Inspira Retornou Sai Agora, ó Desce Sai E puxa a perna lá pro seu peito Ah, esses nossos pentes, né? Puxa a perna Puxa a perna lá Pro peito Ó Massageia a coluna Gira pra um lado e pro outro E agora vamos fazer aquele treinamento que eu gosto de fazer sempre Leve suas pernas lá, perto da parede Bumbum bem pertinho Perninha esticada lá pra cima Pra gente fazer a nossa invertida Tá? Tenta encostar o máximo que você conseguir perto da parede de bumbum E fica Tá legal? Eu vou me despedindo Vou deixar vocês na invertida Fica mais 5, 10 minutinhos Que isso faz bem pra nossa circulação das pernas Tá legal? Então até a próxima Namastê